E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado abriu a semana com oscilações, pressionada principalmente pelo exterior. Aguardo os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que saem amanhã, e podem mexer com aquelas expectativas em relação aos juros. Fator de preocupação, não só porque as taxas dos títulos americanos continuam em alta, mas também para aquela sinalização do Federal Reserve de que poderá aumentar mais os juros se houver dúvidas quanto ao controle da inflação. O mercado ainda repercute o rebaixamento da perspectiva de rating dos Estados Unidos, do risco da maior economia do mundo pela Moody's, anunciado na sexta-feira. Isso pela piora do quadro fiscal do país, condição que tem influenciado a alta da curva de juros. E o Congresso americano deve aprovar, inclusive, uma nova autorização de aumento de despesas para evitar o shutdown do governo, ou seja, que ele deixe de pagar as contas. Sendo que a situação das contas públicas também preocupa aqui, pela dificuldade de cumprimento da meta de 2024, que poderá ser alterada pelo governo, de um déficit zero para um saldo negativo de até 0,5% do PIB em 2024. Talvez anúncio até antes da virada do ano. E essa expectativa continua mexendo com as projeções domésticas. No relatório Focus do Banco Central, divulgado hoje, o mercado cortou de novo a previsão de inflação deste ano, dos 4,63% do levantamento anterior para 4,59%, com mais folga ante o teto da meta, que é 4,75%. Só que subiu novamente a projeção de 2024, de 13,91% para 13,92%. Há um mês, antes de toda a conversa que começou com o presidente Lula sobre a mudança de meta, estava em 13,88%. Lembrando que também já houve mudança na expectativa de corte da Selic do ano que vem, de 9,5%, chegando a taxa a esse nível, para 9,25%. Alterações ligadas mesmo ao fiscal, tanto que a previsão do IGPM para 2023 segue em deflação de 13,55%. De qualquer modo, se espera que o mercado local tenha uma semana de maior cautela na defensiva, com feriado na quarta-feira, dia em que haverá reunião de Biden com Xi Jinping, e também feriado na próxima segunda. Fernanda.